. Ela é só minha É só minha É só minha Onde ela estiver eu vou buscar Ela pode estar onde estiver É só minha Eu arranco o fundo Mas é só minha Ninguém vai pegar não Só pegar eu mesmo Ela é minha É só minha É só minha Ninguém pega Ela pode estar onde estiver Eu vou buscar ela Eu vou buscar lá onde ela estiver Mas ela é só minha Eu quero dizer que é só minha Para estar onde estiver Eu vou buscá-la Eu vou buscá-la É só minha É só minha Para estar onde estiver eu vou Eu vou Eu vou buscar Ela É só minha É só minha Eu vou buscar para estar onde estiver Eu vou buscar ela É minha ela Para estar onde estiver eu vou buscá-la É só minha É isso é sacado Vamos aprender a falar em mulher Aí é só seu esse banho Eu não quero nem saber quem é, deixa eu falar minha filha, não quero nem saber, fica aí agora com sua pílula atrás, seu safado, eu não quero saber, eu não quero saber, fica aí, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, meu Deus, eu não deixo nem ouvir o meu conversar, Poxa minha, pega uma botija essa minha, cheia de ouro, eu vou, sabe uma coisa, eu não posso falar mais de uma voz, eu vou entrar de Bilo e Marconde, e eles vêm e nós vamos arrancar, vou agora nesse tanto, nesse momento, eu vou entrar de Bilo e Marconde para arrancar essa botija, imagina, é você não, é você que eu queria, vai pra onde você, eu vou entrar de vocês agora, a gestora é outra, eu sonhei com uma botija cheia de ouro, botija, eu ia entrar de você para arrancar mais um, eu me arrupei aí, Marcão, botija não é aquele que a pessoa sonha, que a arma vem no pé da pessoa, dá para a pessoa botija, mas a gente já dá para não arrancar, eles arrancam não, rapaz, esse tu é uma coisa que eu estou vendo na direita lá, vem outro e arranca, não tem ru não, rapaz, rapaz, é uma botija, cheia de ouro, eu não sei tu, estou cansado de ser boba, essa tinha transilina de ouro, é uma margarinha, coxa aqui, é isso, é muito ouro, Zé, tu viu tudo na tua visão assim, tu viu tudo, é uma margarinha, chega a brilhar, não é assim, Zé, mas tu está mijado aí, rapaz, deixa para lá, deixa para contar o histório, bora-se, bora, vamos não bora, não bora, mas peraí, mas quer dizer que tem muito ouro, se não for, eu vou sozinho, sabe o caminho, sabe o caminho, não sabe o caminho, bora, 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 bora Eu sou muito mais. Eu tenho medo da Tiânia. É? É. Bora lá. Peraí. Peraí. É uma correntinha de ouro. Que correntinha? Não, não. E é muita corrente. E é ouro. É igual parte um bolo assim. Partes igual. Olha, se você estiver com sacanagem. Se estiver com sacanagem, desaparece. Vamos embora. Meia-mei. Meia-mei. Se estiver com sacanagem, vai desaparecer. Pelo amor de Deus. Meia-mei. Bora. Zé. O que está ouvindo, Zé? Toma. Se for com moleza aqui, eu meto o cachete de vocês. Tem alguma raima por aí, Zé. Zé. Eu estou com medo, Zé. Você que vai falar agora. Cuida. Vai. Tô ouvindo, Zé. Tem empregado que fique sem nada. Não pode. Tinha que subir aqui, sabe o que? Bisouro. Por que, Zé? Tem que ter medo, não? Mas é macho. Mas eu estou ouvindo. Mas eu estou ouvindo alguma pessoa. Eu estou matando. Vai. 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 Mãe, pode pegar, Zé? Tem alguma coisa aqui. Não pode pegar, Zé. Pode pegar nós. É, eu vou pegar. Por que? Só tu pode pegar. Olha, Zé. Não é que Zé. Pera, rapaz. Tem alguma coisa. Oh, Zé. Tem alguma coisa aqui, Zé. Ele está, rapaz. Oh, Zé. Tem alguma coisa aqui perto de nós. Ah, rapaz. rapaz que eu vou olhar dentro é uma caixa mesmo Biu olha, olha, deixa eu ver abre Zé abre olha Biu, olha Biu o Biu é ouro olha, olha, olha é ouro Biu olha, olha Biu essa aqui é de magrela essa aqui é de Biu olha, olha olha, olha isso é rubi magrela sempre quis ter um de rubi o Biu é um tanto de ouro Biu você sabe quanto é onde bicho tem este rubi hoje sabe quanto é, os dois bilhões olha Zé mas está rico Biu, esse colar aqui eu só vi ele sabe em que? no shake arabiano, olha, olha isso aqui é diamante puro tá bom o que? depois não pode ver assim não é meia meia nada nós enfrentou a raiva e tudo é meia meia mas vamos dividir vamos pra onde? nós estamos ricos nós estamos ricos nós estamos ricos vamos dividir a onde? bora, bora, bora nós estamos ricos nós estamos ricos espera aí Zé espera aí Zé eu digo Zé não tem certeza que ela estava aqui que a bota já está enterrada aqui ah por aqui no pé rapaz o meu sonho disse que tá gravando? pode deixar gravando vai, vai, vai cava vai mais isso não pai, pai tem que falar cava cava rapaz por que você tem que cavar? é devagar para não arrebentar espera aí joga isso aí agora quando começar vai tá cavando eu vou postar isso aí já estou gravando por que o povo vê vai, vai bora rapaz eu chamei você foi pra cavar mesmo não foi pra... mas tu devia ajudar também não ajudar não porque a botija minha não é de vocês não é de vocês eu vou dar umas coisinhas a vocês que coisinha? meia 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 bora, 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 bora bora, bora, bora bora, bora, bora tchau